Voltamos pessoal, agora vamos jogar Ninja. Esse jogo não está disponível ainda para Xbox One, só para 360 por enquanto. Vamos lá. 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 O que é isso? Você vê esses banners? Eles estão totalmente vendendo a galerinha. E o sangue vai ficar ainda mais forte. Deixe-se lá. Deixe-se lá. Ok, pessoal, peraí. A history of the Heesel clan, as written by its masters, the five-hundred-minute line vanquished before Tetsuji takes off his blindfold. You hurry up. This place is giving me the creeps. This is how it feels like we're being watched. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing the lover. The end, of course, is not a good one. The end, of course, is not a good one. The end, of course, is not a good one. But remember, you have to be quick to catch him. The end, of course, is not a good one. The end, of course, is not a good one. The end, of course, is not a good one. The end, of course, is not a good one. The ink from your tattoo has harmed your senses. Focus your thoughts, and you can freeze time in your mind. Keep it through your tears at the end. The size of the cheek, so you find acut to listen to it. Before you get the risk, go ahead and check your attention. Configure that RIGHT now? If you think about this, it is absolutely no abuse. The last shaking, so you want to pull your throat, If you think your throat is not a good one. Hang at a gate just a right auto rental business. Follow the back down window. The young one is just a good one. You know what? These greater, aren't you? Tchau, tchau. 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 disconnecta o que é? 再來 . . . . Vocês guardas do jogo são muito trouxas. Deu pra fugir de boa. Ah, agora não foi tão de boa, mas naquela hora deu pra fugir de boa mesmo. Ah, agora não foi tão de boa. 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 Se der ruim, vai ficar por isso mesmo. E ainda tem mais jogo pra hoje. Tá, bom pessoal, falou e até o próximo vídeo. Esse é o caminho. E vocês já viram ali. Quem precisar de ajuda nesse jogo é só isso. 14 minutos. Tchau. Tchau.